Que Negra Sina Que Negra Sina Deixavas sempre, era canja Até um dia em que apareceu Essa traidora da franja Sempre a tenir-se um costão Batindo a abrir por um rasgão Bates a abrir um bengelão e ardes carado A malandrar com outros mais e a dançar Para os arraiai Para namorar, beber folgar, cantar o falho Recordo agora com saudade Os calhamaços que eu lia Os professores e a faculdade E a mesa da anatomia Invoco em mim recordações Que não têm fim dessas lições Frente ao jardim do velho campo de Santana Aulas que eu dava e se eu estudasse ainda estava nessa classe Aqui eu faltava sete dias por semana O faro é toda a minha fé Encanto, embala e nebria Dá gosto a gente ouvir até Na rádio ou telefonia Quando é cantado com calor Bem atinado e a rigor É valor ocupado Ninguém há que lhe resista É a canção mais popular Tem emoção, faz-nos vibrar E és a razão De ser doutor e ser padista É a canção mais popular Tem emoção, faz-nos vibrar E és a razão De ser doutor e ser padista